Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos emergentes do futebol. No episódio desta semana vamos enverdar pelos campeonatos de França que retornaram no fim de semana passado, apesar do Paris Saint-Germain ainda não estar na prova devido à final da Liga dos Campeões onde defrontou o Bayern de Munique. Para me acompanhar neste programa tenho comigo o Flávio Sousa, colaborador da ProScout e que também podem ouvir na nossa rubrica do YouTube Tactical Room e juntos iremos passar por algum dos jogadores mais talentosos da Liga 1 e penso que inclusivamente alguns perfis de jogadores da Liga 2 que o Flávio escolheu. Flávio, antes de irmos lá, obrigado pela tua presença aqui no podcast, é sempre um prazer ter-te aqui e queria-te perguntar se poderias dar aqui um pouco do enquadramento desta Liga Francesa, quais as equipas que mais gostas de ver e já já que estamos nisso, também falar aqui um pouco pela luta pelo segundo lugar, visto que em França é quase certo que o Paris Saint-Germain é campeão. Olá David, antes de mais obrigado eu por esta oportunidade e podermos falar um bocadinho do que mais amamos que é o futebol e aproveitar também para saudar quem nos está a acompanhar neste podcast. Queria aproveitar também para dar a minha opinião, porque acho muito pertinente fazer este scout radar sobre a Liga Francesa, que é uma Liga muitas vezes desvalorizada por muitos. Parece que foi necessário um bocadinho o brilhareto do Paris Saint-Germain e do Lyon nesta edição da Champions, com o Paris Saint-Germain a chegar à final e o Lyon às meias finais, para se reconhecer a Liga como um bíbeiro de jovens talentos, dos quais saíram grandes jogadores como Mbappes, Bernardo Silva, Paie, Matuidi, Mendy, Varane, Ometiti, podíamos estar aqui a falar de muitos mais. Exato. Aqui também recordar, dar só aqui uma notazinha à seleção francesa, não é? Que é só campeão do mundo, não é? Campeão do mundo, exatamente, finalista vencida, ainda bem que é finalista vencida do Euro. Exato. E quase que forma dois plantéis de luxo e competitivos, não é? É verdade, os suplentes lutavam para ir às fases avançadas dos mundiais e dos europeus. Exatamente, é incrível. Portanto, e a maior parte começa na Liga 1. Exato. Pronto, falar aqui um bocadinho de equipas. Pronto, como disseste e muito bem, o Paris Saint-Germain, é quase garantido ali o primeiro lugar, não é? Que é um fosso muito grande de competitividade do Paris Saint-Germain para as restantes equipas, mas é uma equipa que aposta num misto entre contratações milionárias, mas também há uma aposta de jovens jogadores, e aqui podemos falar em casos mais recentes. Neste plantel tens o Kipembe, tens o Kerr, anteriormente ainda tens também o Verratti, que também foi aposta deles muito novo, e mais, ainda recuando mais um bocadinho. Podemos também dar o exemplo do Matuidi, do Rabiot, do próprio Areola. Depois, temos também, podemos falar um bocadinho do Lille, que foi o quarto classificado, da prova que agora finalizou, ou seja, que não concluiu, não é? Devido a este problema da pandemia, mas ficou em quarto. Pronto, falar que para mim o Lille é só o projeto de scouting, é um projeto de scouting que é o melhor a nível mundial, para mim, neste momento, que é muito bem comandado por Luís Campos, o diretor desportivo, o professor Luís Campos. Sim, e tivemos o prazer de poder ouvir na primeira edição do Scout Talks, que realizámos em Braga, e foi também uma boa oportunidade para ouvir os insights dele e toda a sua experiência. E para aprendermos um bocadinho, não é? Exatamente, exatamente. E toda a equipa de scouts que é coordenada por ele, que fazem um trabalho brilhante, onde conseguem descobrir jovens talentos, a baixos preços, ter rendimento imediato, e depois conseguem vendê-los, e fazendo um lucro fenomenal. Depois temos um bocadinho ao contrário, temos o Lille, que apesar de achar que é uma equipa, pronto, ficou em sétimo lugar, é um bocadinho bipolar em termos de rendimento, porque se formos a ver, fica no sétimo lugar, que não é nada de especial do Campeonato Francês, mas vai às meias finais da Champions, mas também tem derrotas com o Lille, com o Marseille, com o Paris Saint-Germain, e uma delas com o Paris Saint-Germain, acho que até foi por 5-1, jogo eu, mas que é um projeto de formação, em que há claramente uma aposta em jovens jogadores, e de lá, que é um bocadinho também ao contrário do Lille, enquanto que o Lille aposta no seu scouting, e vai buscar os jovens jogadores, e depois tem rendimento, e depois evolui, e aqui não, muitos deles até saem das próprias camadas jovens, saem da sua formação, e posso dar-te o exemplo de Benzema, Giuli, Canuté, Lacazette, Umetiti, que foram todos jogadores que saíram das camadas jovens do Leão. Depois, falando também aqui um bocadinho do Nice, que tem vindo a surpreender devido às últimas classificações e os resultados positivos em épocas passadas, forma plantéis bastante jovens, mas muito competitivos, e agora até são treinados pelo Patrick Vieira. Exatamente, o grande médio francês, que foi do Arsenal, exatamente, daquela equipa dos Invencíveis, salvo erro. Sim, sim, e que até pegou, até estavam nas camadas jovens do Master City, até até fazer algum nome lá, em Inglaterra. Certíssimo. Penso que então podemos terminar este capítulo desta nota introdutória, e podemos então começar aqui a discutir os jogadores mais talentosos, ou que tu consideras serem alguns dos jogadores mais talentosos, e ainda relativamente novos, que a malta pode acompanhar esta época ao longo do campeonato. E vamos então começar, desde já, por um jogador do Lille, que foi uma das equipas que tu falaste. Neste caso é o Zeki Selig, um jogador turco, que é lateral direito, de 23 anos, é da geração de 97, e que é um jogador que já é 14 vezes internacional pela seleção principal. O que é que tu queres destacar deste jogador, e porquê que escolheste ele como sendo um dos jogadores a acompanhar esta época? Olha, o Selig, porque é um jogador que ainda é jovem, mas é um jogador que parece um veterano, porque em campo transmite muita segurança, parece, dá a ideia mesmo de ser um jogador muito e experiente. É do Lille, como referiste bem, internacional turco, 1,80m, é um lateral de grande projeção ofensiva, muito intenso, é rápido, surpreende até por vezes ofensivamente a penetrar e a entrar em zonas de finalização e a conseguir até fazer alguns golos. Faz tudo o corredor direito, tem uma grande capacidade física, uma grande resistência, ofensivamente ainda falando um bocadinho, também reaça a sua grande capacidade de cruzamento, consegue ter bastantes assistências neste aspecto de jogo. A defender, é também um jogador bastante agressivo na pressão e com um ótimo posicionamento defensivo, ou seja, a recuperar também nas transições defensivas, também raramente se pode aproveitar, porque ele é extremamente rápido e a recuperar a posição. Olha, e é mais um que vai naquela senda de que tu falaste, ele chegou na época passada, a salvo erro, ao Lille, por 2 milhões e meio, vindo do Istanbul Sport, da Turquia, e agora este verão já tem sido associado a clubes como o Tottenham, de José Mourinho e o Everton. Achas que será mais uma dessas contratações milionárias que o Lille poderá aqui encaixar, se for para um destes clubes? Assim, a minha única dúvida é se será este ano já, mas não tenho dúvidas que é lateral para outros patamares, é lateral para outros patamares e vai fazer um bocadinho que falámos já bocado acerca do Lille, é um jogador que vai dar lucro ao Lille. Exato, exato. E, por exemplo, uma Premier League seria uma liga indicada para as suas características, achas isso? Sim, porque na Premier League pede-se o quê? E eles gostam muito disso, é de laterais muito resistentes, muito ofensivos, que façam o vai e bem no corredor lateral, e ele é exatamente este tipo de jogador, fisicamente também possante, não é aquele jogador também que fisicamente deixa a desejar, o que numa Premier League também é muito importante, ser um jogador fisicamente possante e com grande resistência, e isto é o Célic. Ligado à corrente dos 90 minutos, como se costuma dizer. Ok. Este não para. É, não para mesmo. Ok, então acho que podemos avançar mais um nome da nossa lista, e agora vamos para o Cetá de René, e mudamos de defesa direito para defesa esquerda. Neste caso é francês, chama-se Fethou Maussá, eu penso que ele é francês, mas acho que também poderá ser elegível pela seleção da República do Congo, agora ao nível sénior, e é também um jogador que tu escolheste aqui nesta lista. Ele tem 22 anos, é de 98, portanto é um ano mais novo do que o Célic, que acabámos de falar. E quais são as características que tu queres aqui destacar deste jogador? Portanto, é um lateral esquerdo, é o titularíssimo do Rennes, apesar de ter uma baixa estatura física, porque ele só tem 1,72m, é um jogador com uma envergadura física impressionante. É muito resistente também fisicamente, faz o corredor esquerdo todo também, sendo que tem a principal característica, o transporte de bola em velocidade e com a proteção da sua enorme estampa física. É muito difícil, através do confronto físico, lhe roubar uma bola. A equipa, muitas vezes, também o procura na saída de bola, fazer a transição através do seu transporte de bola, desde a defesa para o meio campo, ele consegue isso, ou seja, consegue através do seu transporte de bola, invadir já o meio campo adversário pelo corredor esquerdo, e defensivamente, desculpa, também é muito difícil passarem por ele. Contudo, tem só aqui um aspecto negativo que ele tem que corrigir urgentemente, por ser um jogador físico e muito agressivo, também comete demasiadas faltas, e muitas das faltas pouco inteligentes, muitas vezes, por exemplo, acho que foi no último jogo amigável que eles tiveram com o Nice, julgo eu, que ele comete dois penaltis, ou seja, ele, através da sua embergadura física, e ser um jogador tão possuente fisicamente, também não gera muito bem ainda o onde tem que fazer a falta, em que zonas não deve fazer a falta, e isso é importante para um lateral. Claro, exatamente, e ainda por cima nos dias de hoje, não é? Portanto, em que as equipas do meio das tabelas de França, como é este René, penso que é uma equipa que seja ali top 10, digo eu, e que nessa gama de equipas, as coisas que são tão equiparadas que às vezes esses detalhes são o que fazem a diferença para ganhar ou perder os jogos. Não sei se concordas com isto. Sim, sim, o jogo cada vez mais, cada vez mais, é um jogo mais tático, é um jogo que tem que, o jogador tem que ter uma inteligência tática acima da média, e ele tem que evoluir, tem que evoluir obrigatoriamente neste capítulo, porque ou então fica ali, estagna, e não dá o salto. Sim, e já agora... É o único handicap que eu, assim, aponto um bocadinho nele, porque acho que é um jogador também para dar o salto. Sim, exato, e já agora falas em dar o salto, qual é o prazo em que tu vês ele a poder sair desta equipa para um passo maior? É sim, também vai depender um bocadinho da progressão dele, não é? Por exemplo, eu acho que ele a continuar a cometer estas lacunas defensivas, estes erros, a não melhorar neste aspecto do seu jogo, vai demorar um bocadinho mais, mas se ele consegue corrigir isso, taticamente se consegue melhorar no posicionamento, eu acho que talvez daqui a dois, três anos podemos falar num jogador para outro nível. Eu até acho que ele tem algo de parecido com o Mendy, que está agora no Manchester City, é um bocadinho parecido com ele, em termos de fisicamente, e também fazer do transporte de bola a sua arma, e através da sua embregadura física, acho que é um jogador parecido. Ok, penso que então podemos avançar mais um nome, e vamos para um jogador em que, curiosamente, enquanto estávamos aqui a preparar isto, o Fabrizio Romano, que é o grande guru das transferências mundiais, acabou de dizer que este jogador já é praticamente certo que vai para o Arsenal. Falamos do Gabriel Magalhães, um defesa central também do Lille, e que, mais uma vez, acho que já estamos aqui a bater na mesma tecla, mas é um jogador que foi comprado por 3 milhões pelo Lille, ou Havaí, uma equipa que penso que na altura estava na Série B do Brasil, exatamente, e que depois de alguns empréstimos acabou por se conseguir impor na equipa principal, e agora, pronto, já vai para um gigante europeu como é o Arsenal, que, apesar de ser um clube que está em reestruturação, é sempre um clube a ter em conta para grandes voos e vencedor de troféus. Pronto, dada esta introdução, queria-te, então, passar a bola para o teu lado, e pergunto-te o que é que tu achas deste jogador, e se achas que o Arsenal vai ser um bom passo para ele. Olha, David, não sabia, não sabia que havia essa possibilidade de transferência para o Arsenal, mas digo-te, acho que é um jogador que chega ao Arsenal e vai assumir-se, vai impor-se e vai ser titularíssimo do Arsenal, eu acho que não tenho grandes dúvidas acerca disso. Tem 22 anos, é um central esquerdino, porque há poucos também centrais canhotos, é importante, é um central canhoto. Não há muitos no mercado, e muito menos com esta qualidade. É rápido, é um central rápido, apesar de ser um central forte fisicamente, pois tem um metro inubiente, é um central rápido, tem um fantástico jogo aéreo, e é muito bom na marcação e no desarme. É aquele jogador que não engana. O Gabriel. Exato, olha, para dizer que, pelos vistos, ele vai assinar até 2025, e o preço ainda não foi revelado. Não deve ser barato. Pois, aposto que seja mais uma daquelas à Lille, que nos tem habituado, e como já também falámos há pouco com o Selic. Ok, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre este jogador, ou se queres passar para o próximo. Não, até acho que é um jogador que brevemente também aparecerá na seleção brasileira. Sim, pensas que sim? Sim, sim, sim. Exato. Eu penso que ele tem sido, ele ainda é elegível para os sub-23, não sei se ele... Ele tem 22 anos, tem. Exato. Eu penso que ele ainda poderá, por exemplo, constar da seleção olímpica, que era para correr este ano, não é? Mas infelizmente, como todos sabemos, os Jogos Olímpicos também foram, até ver, foram adiados para 2021. E sendo que o Brasil é sempre uma seleção que aposta muito forte e que tem esse histórico de valorizar bastante os Jogos Olímpicos, também poderá ser aqui um jogador que poderá cuidar para essas contas. Sim, sim. Exato, pronto. Então vamos, então, falar de mais um central. Este é francês, Boubacar Camara, há 20 anos, é da geração de 99. E ele que é orientado pelo André Villasboas, e que num marcelha que acabou por ser até algo surpreendente, a boa campanha que fizeram no ano passado, o que é que tu preveres que possa ser a época deste jogador? E já agora peço-te para também aqui descreveres sucintamente as características do Camara. Pronto, é um central que joga do lado direito, é rápido no controle da profundidade defensiva, tem somente 20 anos de idade, com bola não é um central só que lateraliza o jogo, é um central que procura também muitas vezes o passe vertical e colocar logo através do passe vertical a bola a fazer a ligação com os médios centro, e é muito bom é nesse aspecto, é na primeira fase de construção do jogo. Acho que é apenas que ainda é um bocadinho franzi no aspecto físico, ainda terá que melhorar um bocadinho isso, mas é um central também que tem aqui uma grande margem de produção. Ele que apesar de ser franzino, pronto, depois tem o outro handicap que ele é relativamente baixo para um centro, está na média, acho que não podemos dizer que é baixo. 1,84, não é? 1,84, mas sim, para além do, portanto, poderá aqui haver algumas questões sobre o seu jogo aéreo, não sei se tu queres comentar sobre isso. Sim, também acho que tem a ver também muito com o seu posicionamento, é um jogador com 20 anos, ainda lhe falta aquela matreirice dos centrais, não é? Que é só a própria experiência e o próprio jogo é que lhe vão dar essa matreirice e essa colocação no terreno, para ter um melhor posicionamento defensivo e conseguir ganhar mais bolas de cabeça, mas também acho que tira isso que tu falaste bem, tem que melhorar no jogo de cabeça e também tem que melhorar um bocadinho, acho que tem que ganhar um bocadinho mais fisicamente, porque ainda é um bocadinho franzino, na minha opinião, não é? Sim, sim, contas isso e temos o exemplo do Bayern de Munique, que ainda agora ganhou as Champions e é realmente notório o trabalho físico que os jogadores sofreram durante esta época e tu vês, por exemplo, acho que o caso mais flagrante é o do Goretzka, não é? Que é um jogador que... De um ano para o outro, não é? Exatamente. Muitos até dizem que foi nesta quarentena. Exato, exato. E mesmo tu vês um jogador até criativo como o Coutinho e que também acabou por encher e notou-se esse trabalho físico e numa era em que falamos tanto da parte técnica, às vezes as pessoas olham um bocadinho de lado para esta parte mais de treino mais físico dos jogadores, mas realmente temos aqui a prova com este Bayern de Munique que acaba por fazer a diferença, se calhar. É muito importante, sim. Aliás, eu acho que ele é titularíssimo neste momento no Marcella, do André Vilas Boas, como disse, e acho que também um bocadinho por causa de quê? Porque as equipas do André Vilas Boas querem assumir logo o jogo desde o início, não é? Com bola. Exatamente. E ele dá isso, ele dá isso ao jogo e é também um central muito... é muito rápido. É muito rápido e controla muito bem a profundidade defensiva e daí é que o André Vilas Boas está a apostar cada vez mais nele e também certamente a equipa técnica dele está a fazer evolui-lo no aspecto físico. Exato. E já agora só para completar, para além de central, eu penso que ele chegou a fazer jogos a lateral esquerdo e também a médio defensivo, em algumas circunstâncias. Portanto, também aqui há alguma... Polivalência, não é? Exato. Polivalência que este jogador também apresenta. E apesar de tudo, ele estava-nos a dizer que ele é de 99, 20 anos, mas já tem 80 jogos pela... no total, já tem 80 jogos pela equipa principal do Marselha, que é um dos históricos clubes de França, que portanto também já há aqui um bom CV, como se costuma dizer. E com uma exigência e uma pressão tremenda, não é? É o mais alto nível. Adeptos do Marselha não são cansa. São fanáticos, exatamente. Ainda agora tivemos... pronto, voltamos aqui a bater um pouco na final da Champions. Ainda agora tivemos um exemplo disso, de alguns desacatos que eles fizeram. Exatamente. A festejar a vitória do Bayern Múnich contra o Paris Saint-Germain. Exatamente. E então aqui uns adeptos nada fáceis de agradar e que o Camara de certeza que já é aqui, se calhar, é já um dos favoritos de todos os adeptos. Portanto, exatamente. É um clube bastante exigente e 80 jogos já é indicador de alguma coisa. Ok. Pronto, era só esta a parte. Acho que agora podemos avançar mais um nome. E este jogador aqui, curiosamente, tu tinhas destacado, mas ele agora desceu à 2ª Liga de França, até com o Amiens. Ele era um jogador que estava lá no ano passado na Ligue 1, mas agora desceu com o Amiens e ainda não se sabe se é para continuar ou se vai ser um jogador que poderá dar o salto para a Ligue 1, porque acredito que tenho essa qualidade. O jogador que fala é o Sérgio Hugo Iraci, um jogador de 96, portanto de 24 anos e um avançado centro de 1,87m internacional pelas camadas jovens e que esta época já fez um jogo e já marcou um golo. Portanto, está aqui com uma média espetacular. O que é que tu queres dizer sobre este jogador e porquê é que tu escolheste nesta lista de talentos que selecionaste? Olha, é um avançado forte fisicamente, que lhe permite ganhar várias bolas no confronto físico. Bolas divididas. Como tu referiste bem, já tem 24 anos, é muito bom a jogar de costas para a baliza, a segurar os defesos, os adversários e também depois entrega a bola jogável para os médios. Ou então, também muitas vezes, o estilo de jogo é muito rápido, se não soltar a bola para os médios, é muito rápido a rodar para a baliza adversária e para a baliza adversária. É um homem de área, é claramente um homem de área, mas tem bastante mobilidade na frente de ataque. Recua várias vezes também para o espaço entre linhas, para dar soluções de passe e dar linhas de passe. E também tem uma das características que eu gostei, gostei a ver o jogo dele, foi as desmarcações que ele faz, muito inteligentes, no espaço lateral, central, adversários. Ele tem muitas bolas ali, os colegas de equipa já o conhecem, colocam-lhe a bola em profundidade e ele naquela desmarcação. Acabem esse espaço. Que nem sabe quem é que vai marcar, não é? Aquele espaço que o lateral e o central fica indeciso, quem é que vai fazer a desmarcação também. E ele aproveita. Exato. E já agora, estava aqui a dizer que ele está na Ligue 2, mas achas que ele é jogador para a Ligue 1, no mínimo. Sim, sim. Não, não, não. Ele na Ligue 2 de França, não. Ele é muito... Não digo neste momento que seja um jogador de top 3 de equipas francesas, mas é um jogador para estar na Ligue 1. Isso é claro. Portanto, é um jogador que podemos estar atentos aqui no mercado para ver onde é que ele vai parar, não é? E eu até acho que ele vai... que vão buscá-lo lá. Exatamente. Não acho que não vai estar. Ok. Voltando outra vez à Ligue 1 e voltando aqui ao Rennes, o segundo jogador do Rennes que tu escolheste, Sacha Boé é lateral-direito. Penso que ele também pode fazer lateral-esquerdo, mas acho que a posição principal dele é lateral-direito e é um jogador que tu tens observado agora há bastante pouco tempo, não é assim? Sim. Sim. Aqui é engraçado porque já falámos nos dois laterais do Rennes, não é? O Moaçá e este Sacha Boé. Exato. O lateral-direito. Exato. E o lateral-direito, exatamente. Mas é totalmente o oposto do Moaçá. É totalmente o oposto. Tem 22 anos... acho que tem, desculpa, 19 anos. É 19, sim. É de 2000. É muito mais novo até que o Moaçá. E acho que já está, apesar de ser mais novo, acho que já está mais preparado do que o outro, do que o lateral-esquerdo. É um jogador que já está mais preparado para até ir para uma equipa de nível superior. É um lateral que tem uma muito boa qualidade de passe, mesmo sob pressão, ele tem uma boa visão e uma boa qualidade de passe, sabe sempre entregar o jogável para os seus colegas. É muito rápido e é muito forte tecnicamente. retira muito facilmente num para o adversário da jogada. É muito ofensivo, como disse. Até joga no mesmo flanco do Rafinha, que jogou no Sporting. E procura... o Rafinha procura muitas vezes, como sabemos que é um extremo... joga à extremo-direita, mas com pé à esquerda. Procura muito zonas interiores. E é aqui o Sacha Boé que aproveita a largura, esse espaço, e faz o corredor todo. E permite que o Rafinha tenha esse tipo de movimentações. Defensivamente, não é jogador de cometer grandes erros, apesar da idade. E é também rápido a recuperar a posição. É um jogador rápido a atacar, mas também quando tem que recuar também é rápido na transição defensiva. Portanto, é um jogador que ainda na época passada jogou, por exemplo, Youth League. E agora já estás a falar dele como sendo uma das grandes estrelas aqui do Rennes. Portanto, aqui é uma evolução fantástica num espaço de um ano, não é? E para outro patamar até de qualidade. Exatamente. Já para dar o sol. Realmente é uma evolução fantástica aqui num ano. Um jogador que ainda era júnior, não é? Portanto, mais um jogador certamente a termos atenção aqui nesta liga, que tem-nos habituado a formar grandes jogadores nestes últimos anos e que é sempre, para quem gosta da parte de scouting, é sempre uma liga muito interessante para acompanhar. Sim, claro. Exato. Pronto. Podemos então passar mais um nome à frente. E voltando ao Lille, é o Jonathan Iconé, um jogador da geração 98. Ele é médio-ofensivo, mas também joga extremo e que é um jogador que também já foi selecionado pela equipa de França, já tem 4 partidas, tendo inclusivamente marcado um golo. Ele que também é um jogador que sai dos escalões de formação do Paris Saint-Germain por 5 milhões para o Lille e agora, olhando aqui ao Transfer Market, já está avaliado. Pronto, o Transfer Market vale sempre o que vale, não é? Mas já está aqui avaliado em 36 milhões, portanto, o Lille é realmente uma máquina impressionante de fazer estas jogadas, de comprar o jogador barato e valorizar e depois tornar isso em grande lucro. Mas pronto, sobre o Jonathan Iconé e voltando às suas características, Flávio, queria-te perguntar aqui em 2 ou 3 minutos o que é que nos podes dizer deste jogador. Olha, este jogador, tirando os jogadores que, as estrelas do Paris Saint-Germain, não é? Neymar, Mbappé, Di Maria, que jogam em posições idênticas, eu acho que é o maior talento que está na Liga Francesa. Ele tem 22 anos e isto é um jogador de topo. Vai ser um jogador de topo mundial. Até recentemente mencionei, fiz um artigo para o scout onde analisei o Lille e é daqueles talentos que não engana. É muito forte tecnicamente, é muito forte num para um, é rápido a pensar, rápido a executar, tem uma velocidade acima da média, é canhoto, joga à extremo direito, mas sempre a fugir para o corredor central e é exímio, é mesmo exímio no último passo e na visão do jogo. Ele, no último passo, ele coloca avançados à frente da baliza só para bater o guarda-redes. É impressionante, é um jogador de altíssima qualidade. Exato, é só elogios a ele então, da tua parte. É porque eu acho que ele, mais tarde ou mais cedo, ele vai para um grande colosso europeu. E até o valor que tu falaste do transfer market, eu acho que vai ser ainda superior a esse valor que ele está. Exato, acredito que vá ali, se calhar não tanto por um Nicolá Pepe, que também saiu deste Lille, não é? Mas se calhar não há de fugir muito à regra dessa gama de presos. E olha, David, ele jogava também na mesma equipa do Ossiman, que agora foi transferido para o Nápoles. Sim, exatamente. Ele jogou também do topo, eles os dois, aquilo era massacre na frente de ataque, aquela a frente de ataque do Lille, era tremenda. E acho que o Ossiman também foi por valores estrondosos para o Nápoles. Certíssimo, foi julgo que bateu o recorde de transferências do Nápoles, acho que nunca tinham pago tanto por um jogador. Portanto, temos aí um bocadinho também um termo de comparação do que é que será o valor deste jogador. Exato, exatamente. Só para completar, o Ossiman saiu por 60 milhões. Pois, e este vai ser idêntico. Pois. Este vai ser idêntico. Exatamente. Portanto, e na tua opinião, se calhar é mais esta época e sai do Lille também. E vamos ver se chega ao fim desta época, ó David. Vamos ver. Porque depois também há um mercado de janeiro, não é? Ainda está aberto o mercado e depois ainda há um mercado de janeiro e eu não sei. Exatamente, exatamente. Bom, acho que podemos então aqui avançar mais um nome, até porque já estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo, porque ainda temos mais três jogadores para falar. O próximo da lista é o Valentin Rogier, é um jogador um bocadinho mais velho que os outros que falamos até agora, ele é de 94, 25 anos, médio centro também francês e que era um jogador que foi, eu julgo que ele foi lançado, salvo erro, ou pelo menos deu o grande salto com o Sérgio Conceição no Nantes e que agora está com o André Vilas Boas no Marcelo. O que é que nos podes dizer sobre este jogador então? Falaste muito bem, ele é um ex-Nantes que foi aposta do Sérgio Conceição, foi ele que lançou na equipa e inclusive os mais atentos e se calhar os adeptos mais do Futebol Clube do Porto, lembra Arcião que foi há três épocas atrás e ele teve nas cogitações do Porto. Exato, houve muita imprensa, houve a imprensa nacional, foi muito nesse sentido que realmente o Porto queria muito comprar o Rangier. É um box to box, ele é baixo, tem 1,72m, quase não se dá por ele no jogo, mas é de uma eficácia tremenda. Ele corre o jogo todo, é muito agressivo a defender, é muito agressivo sobre o portador da bola, é o que muitas vezes se diz na gíria futebolística, que é aquele jogador que qualquer treinador gosta de ter no plantel. E depois, não é só isto, ele não é só isto que traz ao jogo, é um jogador que quando tem a bola no pé sabe jogar simples, tem uma boa leitura de jogo, tem qualidade de passe, com bola também é muito transportador de jogo, invade com bola o meio campo adversário, é um jogador a estar também muito atento neste campeonato. Sim, e todo o meio campo do Marseille é bastante forte, porque o seu companheiro é o Strutman, em duplo pivô e depois tem o Morgan Sanson à frente, que é o jogador mais do último passo. Portanto, é uma equipa que também vai ser muito interessante acompanhar, até pela questão do André Villasboas, que é, para além de ser português, é um treinador que realmente as equipas dele, para quem gosta de futebol de posse, são sempre um maço de acompanhar. Ok. E teve um instante de classificação no ano passado? Sim, exatamente, em segundo lugar, precisamente. E tal como disse há pouco, quando falámos do Camará, um bocadinho até contra as expectativas, acho que ninguém estava à espera do Marseille em segundo lugar no início da época. Exatamente. Ok. Agora, um jogador do Lyon, Maxence Kakaré, um jogador que é de 2020 anos e que realmente acho que deixou toda a gente de boca aberta com as suas exibições agora nesta Final 8 da Liga dos Campeões. Acho que, para quem acompanhou essa Final 8, foi um dos jogadores do lado do Lyon que mais se destacou e que, se calhar, menos gente conhecia. Flávio, podia-te então aqui, rapidamente, para destacares as principais qualidades deste jogador e o que é que achas que pode ser o futuro a curto prazo dele? Pronto, ele no Lyon, como disseste bem, muita gente não o conhecia porque ele estava tapado por o Bruno Guimarães, o Tossar, e estava pelo AOR. Com a saída agora do Tossar, e também se fala muito na saída do AOR, eu acho que vai ser um jogador que é o jogador que falta também para dar um bocadinho mais de agressividade àquele meio campo do Lyon, porque lá está, é um bocadinho o exemplo dos que temos falado, dos médios que temos falado, também é franzino fisicamente, tem 1,70m, mas é também um jogador extremamente agressivo, com e sem bola. Defensivamente é rápido nas transições defensivas, é rápido quando após a perda de bola a recuperar a posição, e é um, ofensivamente, é um jogador que gosta também de transportar a bola com velocidade, e também tem boa visão de jogo, tem qualidade no passo, tem critério no passo, e tem 20 anos. Exato, exatamente. Bem na formação. Exato, geração de 2000, e vai naquele sentido do que tu disseste logo no início do episódio do Lyon, que é mais, apesar de formar muitos talentos e não tanto mais à base do scouting. Exatamente. Ok, então para terminar, acho que vamos aqui, é um jogador que eu acho que já toda a gente conheço, Eduardo Camavinga, jogador que, ele é francês, mas tem ascendência angolana, e que é um jogador que, de apenas 17 anos, ele é de 2002, estreou-se com 16 anos, salvo erro, no Rennes, e acho que deixou toda a gente realmente encantada com a sua qualidade em campo, já desde uma idade tão nova. Ele que já está a ser falado para os grandes colossos do futebol europeu, o Real Madrid à cabeça, mas que é um jogador que, nesta liga francesa, se calhar mais um ano, ainda seria muito positivo para o seu desenvolvimento. Não sei se concordas com isso, e para além disso, quais são as características que tu queres destacar? E já agora eu aconselho o pessoal que nos está a ouvir também a ver, para uma descrição mais detalhada, a consultar o artigo que nós fizemos sobre este jogador aqui há uns meses atrás. Pronto, foi um bocadinho também como tu disseste, é de facto nova atração e sensação em França. Apesar de, nesta época, pelo que eu tenho visto em jogos amigáveis e também na primeira jornada do campeonato francês, não parece que seja a aposta para ser titular. Mas também estamos a falar de um jogador de 17 anos de idade, é preciso nós não esquecermos disto. À primeira vista, até ninguém dá a idade que ele tem, porque ele tem 1,82m e é muito puçante fisicamente, e o que também o ajudou na adaptação e na integração na primeira equipa, não é? Exatamente. Mas o que mais me surpreendeu neste jogador foi a sua tranquilidade, a sua serenidade neste menino, porque é um menino, mas demonstra muita serenidade apesar de estar na primeira equipa. Tem muita qualidade de passe, só que acho que ainda precisa de crescer e pegando um bocadinho na tua frase, que não lhe vai fazer nada mal ficar mais um ano no range, evoluir e subir no patamar, porque ele ainda precisa, noto que ele ainda precisa de crescer um bocadinho, principalmente a tentar ter maior intensidade de jogo, aparecer mais no jogo, é um jogador ainda que desaparece muito no jogo, ter maior velocidade ainda a pensar e executar, isso acho que, mas também facilmente é trabalhado. O talento está lá, agora depende dele, não é? Sim, e já agora queria só também recomendar à malta que nos está a ouvir para ir ver o lance que ele tem esta primeira jornada, em que ele está no meio de três jogadores e sai de lá com uma pinta incrível e que deixa os três para trás e depois saca um passo entre linhas para um jogador, acho que até foi para o Rafinha, que desmontou completamente a equipa adversária, que estamos agora a faltar na memória, mas acho que foi precisamente o Lila até, ficou um igual o jogo. Pronto, acho que, acho que não, chegámos mesmo ao fim do tempo e do que tínhamos aqui para falar. Flávio, queria-te mais uma vez agradecer pela tua disponibilidade aqui a participar no episódio, não sei se queres deixar mais alguma nota final para o pessoal que nos está a ouvir. Quero, e eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer e estou disponível sempre que for necessário a estar aqui a falar um bocadinho de futebol. Certíssimo. Com quem percebe muito futebol, como tu. Certíssimo. Flávio, muito obrigado. Pronto, despeço-me então de ti e também dos nossos ouvintes. Um forte abraço e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima.